Agora tem a chance de ser o grande campeão, meu povo, aí vem, Peter Jack, aí vem, Silvio de Vaza, aí vem Milani, aí vem Caruaru agora, autoriza o garoto, vem lá, ele vem pra ser o grande campeão, vem lá, sensacional, na ponta do protetor já passa a falta, olha de show, olha de show, olha de show, olha de show, 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 show. Valeu, boi. Valeu, boi. Brasil. Beleza, e agora vamos pedir aí uma forte salva de pão, uma para os campeões, é desse aplauso, gente, vamos aplaudir os campeões. Eu quero agradecer ao seu Zé, não dá chance de dar muito esse cavalo, e a Rinei que meceu esse cavalo, aí quando foi esse mês passado a gente pegou esse cavalo, eu tenho muito a agradecer a ele que ele fez esse cavalo, a Tonete bateu cheia pra mim, primeiramente é um sonho novo, extremado pro Tonete, aí tem nome. Tchau, tchau.